Se tem alguém falando alguma coisa na mídia aí no Brasil que você quer que eu responda ou que eu diga alguma coisa sobre algum assunto polêmico ou que tem dúvidas, vocês querem saber qual é a última informação científica? Vá lá no Instagram, faz a sua pergunta e quando eu fizer o vídeo, eu prometo que vou fazer o vídeo, eu vou dar crédito para vocês sobre isso, beleza? Agora não assusta com a resposta, porque eu vou ser direto e objetivo, fundamentado como sempre em ciência pura, de última geração, nada do século passado, é isso aí, vídeo próximo, segue em frente. Bom pessoal, cá estamos nós, brufos e burras da luz, que a paz é a energia do universo, esteja com vocês sempre, sempre, pratique o corretismo, seja um facho e foco de energia e luz ao seu redor, afaste aqueles que te atrapalham, se afaste do mal, se afaste das pessoas do mal, das pessoas que são buracos negros na sua vida, se livra delas e vá atrás da tua meta, porque só você consegue fazer isso. Na medida que a gente vai expandir o nosso trabalho em todos os âmbitos, não só no âmbito de nutrição e treino, detonando mitos, trazendo de volta as bases, fundamentos de treinamento correto e adequado, nutrição que faz sentido, sem medo e sem paranoia, sempre usando os novos fatos científicos, nós estamos abrangendo cada vez mais as partes de vida que fazem com que você possa ter sucesso em tudo que você faz no seu treino também. Se você não tiver balanço nas coisas que você faz, o seu treino vai acabar indo por água e você não vai conseguir manter as suas metas, simplesmente porque não é possível, ok? Hoje eu comecei o dia postando coisas sobre o Whey e eu vou explicar para vocês o porquê sobre o Whey. Tem muita gente aí fora irada comigo, porque eu falo a verdade. Quando eu comecei a meter o pau no BCA, porque o BCA não funciona? Eu comecei a fazer isso após estudos científicos começarem a indicar que BCA é uma falha. Mas eu já tinha um pressentimento fundamentado nos meus estudos pessoais. Mas os meus estudos pessoais não interessam. Minha experiência pessoal, sim. Os estudos pessoais não interessam. Por quê? Eu não sou cientista. No entanto, cá estamos nós, BCA já era. Quem toma o BCA ainda e prega o BCA é uma pessoa que está outdated. Outdated é uma pessoa que está fora do novo contexto da ciência, ok? E se ela está fora do novo contexto da ciência, você não deve consultá-la, óbvio. Nem consultá-la, nem mandar ninguém a ser consultado com ela. Eu postei hoje vários posts que diziam o seguinte. Campanha No Way, que essa vai ser a campanha. Vou fazer uma campanha agora ferrenha. Ferrenha. Contra a desmistificação do Way. Que não tem nada de mais. Vai ser fácil. Vai ser fácil para os inteligentes. Vai ser fácil para os que não querem se manter ignorantes. Vai ser fácil para os que não vendem Way. Vai ser fácil para as companhias que não produzem Way. Não vai ser fácil para eles. Eu coloquei embaixo dos meus posts. Arnold não tomava Way. Ok? Que é o título desse vídeo aqui. O que aconteceu? Algum engraçadinho, mal informado, foi buscar um vídeo do Arnold que foi mal traduzido. dizendo que naquele vídeo ele falava que tomava shakes de Way. Obviamente ele não fala que tomava shakes de Way. Primeiro porque Way foi lançado comercialmente em 1990, início dos anos 90, por um cara que foi o fundador da Metarex. Metarex. Ele se juntou com outro cara e eles criaram o conceito do Way em pó. E puseram para bombar. E cá estamos nós. O que que acontece? Primeira coisa. Arnold não podia ter falado isso. Porque na época que o Arnold começou a treinar, em 1950. Ok? Existia uma coisa que era uma mistura de soja em pó. Muito ruim. E os shakes que ele começou a tomar nos tempos idos, ele fazia as misturas em casa. Adivinha o que que tinha dentro sempre? Adivinha? Deixa eu ver mais. Adivinha o que que tinha dentro sempre? Adivinha o que não faltava nos shakes do Arnold nos tempos idos? No Airway. Em parte era. Mas era os 20% dos 100% da proteína que está dentro. Adivinha do que? Do bendito leite. Pois é. No Brasil, existem ignorantes por falta de educação. Não tiveram oportunidade de receber essa educação. Mas permanecem sendo ignorantes com o posicionamento deles simplesmente porque eles não querem admitir que estão errados. Portanto, Arnold não tomava o Whey. Porque quando o Arnold começou a treinar, não existia o Whey. O último ano que o Arnold competiu foi em 1980 em Sydney, Austrália. Onde muitos diziam que ele devia ter ganho. Mas enfim, essa história ele ganhou. E este foi o último ano que pegava era a caseína em pó, que já foi lançada nos anos 70. E hipercaloricos, ou seja, hipercalóricos que davam caloria adicional, mas que eram com soja e com caseína. Então, as famosas massas abundavam em 1980. Como também outros produtos de shake. Agora, por que eu falei da ignorância? Os caras escutam shake e eles linkam shake com whey. Shake não é whey. Whey é whey. Shake é shake. Shake pode ser de qualquer coisa, inclusive de leite com banana. Portanto, Arnold não tomava o Whey. Aí, de ignorantes foram comentar, mas ele tomava bomba. Acorda. Você provavelmente também está tomando. A maioria da galera está tomando. E parabéns àqueles que estão aqui, que não estão. Que estão seguindo o meu conselho, que eu já disse para vocês. Não façam os mesmos erros que eu fiz. Você não precisa de erogos e esteroides para crescer. Se você vai competir no circuito profissional de não naturais, você precisa se entupir de bomba. É diferente. E não é só de erogos e esteroides, não. É de tudo. De tudo. Tudo. Ok? Então tá. Não recomendo. Especialmente no Brasil, que não tem retorno nenhum. Ah, sim. Você vai ganhar um pote de whey. A sua saúde não vale isso. Ou seja, a sua saúde vale muito mais. Voltando à situação do whey. Por que eu voltei nessa situação do whey? Vamos lá. Todos os argumentos que eram usados a favor do whey, ou seja, fora o fato de que o whey, em situações medicinais, medicinais, mesma coisa a glutamina. Fiz um vídeo sobre isso. Em situações medicinais, ele pode sim ser verificial. Tanto que o uso inicial dele na Itália, no século retrasado e tal, era muito usado pelos médicos e tal. Enfim. Voltando à nossa situação atual. O que que acontece? Primeiro mito que já foi detonado. Janela anabólica depois do seu treino. Você não precisa de proteína rápida depois do seu treino. Ponto final. Ok? Já foi estipulado isso aí. Já fiz vários vídeos. Se você ainda não sacou qual é a jogada, se informa. Eu não sou o New York Times pra ficar te informando dessas coisas. Tem quase 700 vídeos, se não tiver 700 vídeos aqui, muitos deles sobre esse assunto. Vai lá e vê. Descrição do vídeo tem os links dos estudos. Voltando. Então, whey rápido, irrelevante. Isolado, não isolado, hidrolisado, irrelevante. Segundo. Bater carga proteica com o whey. Errado. Por quê? Porque o whey tem um pique de aminoácido rápido demais. O whey serve pra lançar a síntese proteica, mas não serve pra manter a síntese proteica. Porque ele oxida rápido demais. Ok? Bam. Ok. Então tá. O que que funciona à noite, quando você vai dormir e você toma antes de deitar? E que os estudos comprovam que se você tomar antes de deitar, você vai ganhar massa muscular adicional a que você já ia ganhar. Adivinha o que que é? Caseína. Eu ensinei vocês a fazerem caseína em casa. Albumina é uma proteína interessante que bate o whey 10 vezes. Por quê? Porque é uma proteína de longa duração de digestão. Você fica com os seus aminoácidos no sistema digerindo durante bastante tempo. E, portanto, é protegido. O que que é importante na geração de síntese proteica na hora que você ingere a primeira carga de aminoácidos? É importante que aquela carga tenha pelo menos 3 gramas de leucina. Não quer dizer que você tem que colocar leucina no que você tá fazendo. Ao contrário. Eu já falei sobre isso. Se você pegar BCAA, BCAA oxida rápido demais sem os outros aminoácidos, não adianta você fazer isso. Ok? Ciência errada. O que você tem que fazer é comer uma carga proteica suficiente de uma vez só pra gerar essa síntese proteica através do estímulo da leucina e dos outros aminoácidos. e pra que a sua leucina não oxida rápido demais, etc, etc. Você precisa ter os outros aminoácidos presentes também. Voltando à situação do whey. Então, whey não é necessário pra rápida absorção, porque não existe mais isso. Whey não é necessário pra bater carga proteica, porque pra isso não presta. Pode até prestar, mas não é o ideal. Whey não é necessário pra você tomar à noite, porque o que você tem que tomar à noite é caseira. Whey só serve pra quem vende. E pra quem tá doente, ponto final. Agora, você tem um problema com isso? O problema é seu. Você tem um problema com os fatos científicos? O problema é seu. Você vai encontrar 40, 50, 70 estudos dizendo que o whey é beneficial à sua massa muscular. E eu vou dizer pra você que pra cada um desses estudos dizendo que é beneficial, eu vou dizer pra você que existe um estudo dizendo que alimentos também são. E na maioria dos casos, alimentos são melhores, porque saciam. Agora, eu não estou discutindo com você que o whey pode ser beneficial. Não. Eu estou dizendo que você não precisa de whey pra crescer, pra bater carga proteica ruim, opção ruim, ok? Não precisa pós-treino, porque você não tem que ter aquele pique aminócito rápido. Você precisa de carga proteica durante o resto do dia, o dia inteiro sendo protegido através da sua alimentação. Portanto, prezados e prezados, o que que acontece? Mesmo que na época, mesmo que na época Arnold tivesse whey, conhecendo Arnold e a forma que ele age, e conhecendo muito bem Ronnie Coleman, que hoje tem uma linha de experimentos e que vende whey, ele faria isso pra vender a linha dele. Mas na realidade, eu, enquanto estava com Ronnie, todas as vezes que eu estava com ele, nunca havia que tomar nada, nada, a não ser pra tirar uma foto, uma filmagem, alguma coisa assim. O resto do tempo que eu vi o Ronnie, que estava comigo, era alimentação constante, o tempo todo. O tempo todo. Sem parar. Ok? Existe uma razão pra isso. Agora, se você quer ser o carinha que compra o pote bonito pra deixar lá, pra dizer pra todo mundo que você comprou um pote importado e dá sua uma fortuna, parabéns. Mas eu vou te contar uma coisa. Eu conheço um monte de cara profissional que não vai falar isso aí. Ele não vai admitir, mas ele sabe, ele vai começar a rir agora que ele escuta esse vídeo. Um monte de cara profissional é patrocinado por linha de suplementos, que aparece lá tomando o EG e tudo mais, que não toca naquela situação, não toca no produto. Não toca no produto. Exatamente nesse momento eles estão rindo. Eu sei porquê. Porque eles sabem que é exatamente isso. Então o que que acontece? Arnold não tomava o Whey. E mesmo que pudesse tomar o Whey, provavelmente não tomaria. Tomaria caseirina. Tomaria uma situação de alimentação, como ele sempre fez. E junto ao alimento dele tinha o que? Leite. Pois é. Horrível. Eu sei. Eu sei. Eu sei que é constrangedor pra vocês que gostam de vender coisas que os outros não precisam. Mas os outros não precisam de bensar, não precisa de glutamina, não precisa de Whey. Não precisa de Whey. Ponto final. A não ser que você esteja convalescente ou doente. E se você estiver, procure um médico. Nem nutricionista. Procure um médico e deixe ele recomendar o nutricionista se ele quiser. Ok? Galera, vamos lá. Mito detonado. Arnold não tomava o Whey. Você não precisa de Whey pra crescer. Você não precisa de Whey pra repor carga proteína. Você não precisa de Whey pós-treino. Você não precisa de Whey. Faça sua caseira em casa. Faça seu iogurte em casa. Se alimente corretamente. Joga proteína pra dentro. Treina e gera síntese proteína no seu treino. Gera síntese proteína na sua alimentação. Persistência e consistência. Creatina na minha opinião. Yes. Yes. Arnold não tinha creatina. Mas tá aí uma que ele tomaria se ele tivesse. Garanto. Eu garanto. Porque tem que comer 10 quilos de carne pra conseguir jogar pra dentro 15 gramas de creatina. Ou mais se ele precisasse daquilo. Beleza? Galera. Fiquem com Deus. Mais tarde a gente volta. E lembre-se. We're here just for you. Crap. Power na minha opinião. Melhor creatina do mundo. Precisa crescer? Não. Toma leite e o gulho durante o treino. Não tô dizendo que você deve fazer isso. Pode se papussar. Vai vomitar. Procura um profissional médico. Bá, bá, bá. É o que eu faria. E melatonina. Hum. Esse. Esse. Você deve estudar sobre ele. Certamente Arnold tomaria melatonina. Porque é hormônio de dormir. Que é altamente anabólico. E o Arnold sempre queria estar anabólico. Fiquem com Deus. Mais tarde a gente volta. E lembre-se. We're here just for you. Now is the time. Now is the time to stand tall and defy. Punch the sky, break through and fly. We ain't fallin', we rise the climb. Hearts on fire, now is the time. Always the time to stand tall and defy. Punch the sky, break through and fly. We ain't fallin'. Mas estamos nós, eu vim aqui lembrar vocês o seguinte, que às vezes você tem que olhar dentro do coração e buscar o coração de leão. E o cara que é BF tem que ficar irritado com você mesmo. Buscar aquilo que é seu lado dentro de você, só com você. Vai atrás de suas metas. Never give up. Ever. Nunca. We'll conquer this storm right now. Days fall like rain, washing the scars. Dreams seem distant like fading stars. But dig deep, find that internal spark. Light the way, ignite the dark. Homes whisper, rising from despair. Breathe in courage, grip the air. No chains find, no walls come to find. Together now, reach for the divine. We'll conquer this storm right now. We'll conquer this storm right now. To dawn. Hope. 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 Hope is the time now and now. Hope. 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 Hope's whisper, rising from despair. Breathe in courage, grip the air. No chains bind, no walls confine. Together now, reach for the divine.